Olá pessoal, mais um dia esplêndido aqui pelo Virou Moda, hoje com assuntos sempre muito úteis e bacanas, é claro. A gente vai conversar com a Sharon Pipoca, que tem um projeto para empreendedores, para eles tirarem do papel os seus sonhos e colocarem eles em andamento. Quem não quer isso, né? Realizar os seus sonhos. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer isso e o que consiste esse projeto. E falando em sonhos, a gente está aqui com a Angeli Golfeto, a nossa gele do quadro Vida Leve, que passou por uma transição de carreira e vai dividir conosco como é que foi isso e também dar algumas dicas práticas, né? De como fazê-lo. Bom, a gente vai ter o Virei Mamãe e hoje também temos o Divina Beleza com dicas sobre penteados para treinar na academia e não perder a pose, claro. E obviamente, quartas-feiras a gente tem o nosso Vida de Cão com a Pintcher Nina. Ó, bora lá começar o programa. Então, gurias, que bom ter vocês aqui. E é bacana, assim, olhar que são duas mulheres bem-sucedidas com muitos projetos em andamento, muitos sonhos e com as coisas acontecendo. Assim, dá para sentir nas conversas que a gente tem antes, né? Como as coisas estão fervilhando, a gente sente essa energia no ar. E eu tenho certeza que vocês vão sentir também, vão se inspirar hoje aqui com a gente. Bom, Sharon, então temos projetos exatamente para conseguir ajudar os profissionais que querem empreender e muitas vezes não sabem como, né? Qual é que é a ideia e o objetivo desse teu trabalho? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Estar com mulheres é sempre muito bom, ainda mais trocando experiências. O projeto Sharon Pipoca nasceu há quase oito anos atrás. Eu empreendo desde os meus 16 anos. E é claro que, todo esse tempo, a gente não tinha esse suporte que se tem hoje, né? E há oito anos atrás também não se falava em empoderamento feminino, em empreendedorismo, não estava rolando esse boom sobre esse assunto ainda. Então, quando eu criei isso, eu pensei justamente em ajudar pessoas que tivessem essa sede por conhecimento e realmente auxiliar jovens empreendedores. Porque a gente sabe, na faculdade mesmo, toda formação que se tem é na prática que a gente aprende. E o Sharon Pipoca tem várias áreas para justamente poder ajudar e mostrar que na prática é diferente. Tentar encurtar um pouco esses caminhos. Então, o projeto foi criado para isso. Auxiliar realmente quem tem essa vontade de empreender. É super difícil, na verdade, né? A pessoa, às vezes, quer botar as coisas em prática e não sabe por onde começar. Tá. Quais são as tuas ferramentas, assim? O que que tu oferece dentro desse projeto para ajudar a pessoa a trilhar esse caminho? Dentro do projeto hoje existem várias abas, vamos dizer assim. O principal do projeto é o Sharon Pipoca com Vida, onde eu sempre trago histórias da nossa região de mulheres como vocês, né? Ou de outros empreendedores. Não é um projeto só para o público feminino, é para o público masculino também. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Confesso que a gente iniciou o projeto pensando no público feminino, mas a gente viu que hoje não dá para ficar dentro dessa bolha. Até porque a gente também se inspira em homens, né? Então, a gente abriu para ser em gênero, né? E dentro do projeto a gente tem vários pequenos projetinhos, né? O Sharon Pipoca com Vida a gente traz, por exemplo, cases de pessoas da nossa região para inspirar essas pessoas que estão ali. E traz sempre, a gente brinca a cereja do bolo, que é realmente algum empreendedor, algum empresário que tem super sucesso, que deu super certo na vida, mas que mostra que realmente o caminho é longo, que não é fácil, que tem altos e baixos. E vários workshops, curso, a mentoria, aí eu trago profissionais, cursos, enfim, são várias realmente abas que a gente tem dentro do Sharon Pipoca para ajudar de várias formas. Quem já tem negócio e quem quer começar um negócio. Sim, então vai depender muito realmente do perfil da pessoa e das necessidades de cada um. Então, ah, cheguei lá, quero empreender, não sei por onde começar, ou quero empreender de uma forma diferente, porque já estou acostumado com o mercado, enfim. E ali a pessoa vai localizando o seu melhor caminho, digamos assim. Normalmente a gente tem uma conversa, uma reunião e eu consigo direcionar dentro da mentoria em que local a pessoa está naquele momento, que local não, que parte da trajetória empreendedora ela está para, olha, nesse momento seria bacana tu falar com um contador que é parceiro do projeto, porque tu já tem um negócio faz tempo, mas tu está perdida nas finanças. Ou não, realmente é do zero mesmo. Então a gente, inclusive, ajuda a abrir um MEI, explica o que é um MEI, detalhes que as pessoas realmente não sabem. É tipo o melhor amigo do empreendedor. É tipo o melhor amigo do empreendedor. Você vem aqui, eu pego na sua mão e vamos... Literalmente, literalmente. A gente, inclusive, às vezes vai escolher a sala com a pessoa, a locação, para explicar por que é o melhor ponto, por que é uma fachada importante, por que o marketing deve ser começado antes mesmo do projeto, em prática. Enfim, vários detalhes que a gente auxilia do início mesmo, de pegar na mão, como tu disse, e vamos lá, para tentar encurtar o caminho, porque é difícil. Então a gente tenta pular algumas etapas, porque a gente já passou por isso, né? Então a gente auxilia dessa forma. Sharon, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que Sharon Pipoca? Então, eu gosto de contar essa historinha. Quando eu iniciei o projeto há oito anos atrás, eu queria que tivesse um lema, não fosse só o meu nome, né? Eu queria que tivesse um lema. Sou muito fã da escritora Marta Medeiros, né? E eu estava lendo uma crônica dela e ela fez uma analogia, na verdade, ela citou o escritor Rubem Alves com uma analogia que eu achei muito bonita. Ela disse que nós, pessoas, podemos ser comparadas àquele grão duro de pipoca, o piruá, que não estoura, né? E que se a gente tiver coragem e a gente se jogar no fogo, a gente se transforma, a gente se transforma em pipoca. Então ela fez essa analogia e eu, poxa, que legal! Eu quero ser pipoca, eu quero me jogar no fogo, eu quero me transformar em alguma coisa. E as amigas entraram na brincadeira e disseram, ah, eu também quero ser pipoca, também quero me transformar. E pegou. Já fui um pouco criticada pelas agências, porque, ah, é pipoca, meio infantil, tu tem uma fábrica de pipocas. Mas quando as pessoas escutam a história, todo mundo quer se jogar no fogo e se transformar em pipoca. Não, é muito bonita mesmo, porque realmente ela dá essa impressão um pouco dúbia no início e por isso que eu fiz questão de te perguntar, porque o teu trabalho, ele é super sério e ele tem um objetivo muito adulto, né? Sim. Agora, tu contando ela, eu fiquei pensando, não adianta. Para a gente ir para o mundo e empreender, principalmente, realmente, tu te atira no desconhecido, no fogo, enfim, chame do que quiser chamar. Não tem como fazer isso ficando na zona de conforto. Não. Ou tem? Não, não dá. E, inclusive, a gente fala muito sobre isso, porque querer empreender e ser um empreendedor são coisas diferentes, né? Às vezes, as pessoas têm muita vontade, mas talvez tu não nasceu para ser um empreendedor, né? As pessoas precisam entender aquela história, ah, eu vou ter um horário livre, eu vou ter muitas férias. Não funciona assim, né? Não é, na verdade, é muito sério. A gente, na verdade, nunca tem tempo, a gente vive e respira aquilo. Então, realmente, é muito sério. E essa primeira conversa que a gente tem, quando chega alguém que já não é empreendedor, né? Mas que chega aquela vontade, eu quero abrir um negócio, peraí, vamos colocar esse papel. Tu te enxerga fazendo isso? Tu vai abdicar de finais de semana com a tua família? Tu vai virar noite trabalhando se for preciso? Ah, não. Bom, então, talvez tu tenha que repensar esse teu propósito, esse teu sonho, né? Porque empreender realmente é uma loucura, é se jogar no fogo todos os dias. E ter muita coragem. Tem que gostar, ou pelo menos acreditar muito naquele propósito, né? O que que tu acha, assim, que é o primeiro momento de quem vai empreender? Então, como tu falou, bom, a gente pega, senta e faz uma reunião inicial. É quase um trabalho de psicólogo, né? A pessoa dizendo assim, bom, qual é o seu problema? Vamos ver se isso aqui faz sentido. O que que da tua experiência tu já consegue perceber que são os primeiros aspectos que tem que ser, sim, analisados e respondidos? Quem tá buscando essa... Aham, pra quem tá buscando. E, na verdade, a pessoa sempre já vem com uma ideia, já vem com um sonho, com um projeto, né? Então, a primeira etapa é analisar junto com a pessoa pontos que talvez ela não tenha se dado conta, que são importantes aí na abertura de uma empresa. E mostrar pra ela, justamente, que não é assim tão simples quanto parece. Porque, às vezes, a gente enxerga alguém que já tem um negócio, já tem... Nossa, eu quero fazer igual, quero fazer igual. Não é assim, né? Vamos colocar na tua realidade. Então, o primeiro passo, realmente, é analisar o projeto dessa pessoa, né? E, como eu te falei antes, ver, realmente, se ela está disposta a mergulhar naquele mundo do empreendedorismo, estudar muito, ficar perto de pessoas que conhecem aquele assunto, pesquisar, buscar informação o tempo todo. Tu não para nunca, tu tem que estar sempre muito antenado, principalmente hoje, onde a gente é bombardeado de informações. Então, tu precisa estar sempre à frente, né? Dos concorrentes, enfim. Então, é um trabalho bem, bem profundo mesmo. É uma análise que leva, às vezes, mais de um encontro pra ser feito. Mas o primeiro passo é enxergar o projeto como um todo. Sim. O que que tu acha, o que que tu percebe que é a maior necessidade, a maior ambição das pessoas quando elas vão empreender? É dinheiro? É realização? É um desafio? É um desafio? Realização. 90% das pessoas que eu converso entendem que o dinheiro talvez venha muito tempo depois, né? E tu percebe que a pessoa realmente está com aquele espírito empreendedor quando tudo bem. Quando ela entende que, ok, eu estou fazendo o que eu gosto. Dinheiro não é tudo nessa vida. Não é. E a gente só entende isso, a gente fala, né? Ah, mentira, todo mundo quer dinheiro. Claro que sim, a gente trabalha, a gente está ali, né? Botando a nossa energia, nosso tempo. A gente precisa do dinheiro. Mas quando realmente tu está com aquele espírito empreendedor e tu tem um sonho de verdade, tu entende que não é o dinheiro e é, sim, uma realização pessoal. Sim. Bom, aliás, esse vai ser o gancho daqui a pouquinho para o próximo bloco, porque a Angélia está aqui e vai falar com a gente sobre transição de carreira. Inclusive, temos três ex-advogadas sentadas no estúdio e que fizeram uma transição. Então, nós vamos ter muito papo para discutir aí. Já convido quem está nos assistindo a se manifestar, contar se teve alguma história, se já passou por isso. Mas antes de irmos para o próximo bloco, eu queria saber o que tem de projetos imediatos aí da Charon Pipoca pela frente. Então, tem muita coisa legal, né? Como eu disse, Charon Pipoca é vivo, né? Todos os dias tem alguma coisa acontecendo. Tem uma mentoria, tem algum treinamento, tem alguma palestra. Ontem teve palestra, hoje tem palestra. Mas o projeto agora, que inclusive tem aqui uma convidada, uma parceira, o último evento do Charon Pipoca, a gente teve o privilégio de receber o Caíto Maia, da Chili Beans, né? Um do Shark Tank, do programa Shark Tank. E ele tem um cruzeiro que acontece agora em março. E ele viu o projeto, entendeu a proposta do projeto e achou muito bacana. E convidou o Charon Pipoca para estar dentro do cruzeiro. Então, vai ser algo inédito. Vai ter música, vai ter festa, mas vai ter também a questão empreendedora dentro do cruzeiro. Onde a gente vai ter várias palestras com um grupo seleto de empresários da nossa região. A gente vai ali buscar muita informação com o Caíto, com o pessoal do São Paulo Fashion Week. Enfim, vai ter um time fantástico lá dentro. Vai ser uma experiência junto com uma série de conteúdos sendo trocados. E a gente vai lá sugar tudo isso, né? Para trazer e depois compartilhar com os demais empreendedores e colegas. E depois tem o Charon Pipoca convida, né? Que tu está convidada já. Então tá. Então, olha aí. Tem muita coisa pela frente. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai para o intervalo e já volta. Já de volta. E agora é a hora do nosso diário da gestação. Virei mamãe. Oi! Então, eu me dei conta que eu não tinha comprado nenhum presente para o Henry ainda. Nada, nada, nadinha. Ele já ganhou presentes e tal. Dos avós, das pessoas mais próximas, né? No chá revelação. Mas eu não tinha comprado nada. Coitadinha, me deu um dó. Aí, hoje, eu fui numa loja comprar itens de inverno, porque nós vamos viajar agora para o Hemisfério Norte. E eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei. Aí eu não resisti. E comprei isso aqui. Ai, vocês vão amar. Olha esse parzinho de sapatos. E eu achei muito bom, porque eles são um soladinho, ó. Bem maleável, tá? Esse aqui é tamanho 18 Brasil. E esse me parece bem levinho. Então, ele pode usar já, deve usar no início do ano que vem, né? Quando já estiver engatinhando, enfim. Porque eu não gosto de botar sapato, sapato... Ai, só para criança estar com sapato, sabe? Eles nem caminham e estão usando sapato. Então, eu gosto de botar uma coisa que seja mais confortável. E esse aqui. Olhem que graça. Ai, também um solado super confortável. O tamanho desse é 20. E aí, a minha dica é... Olha ali. O que é, Jack? Tu quer subir? Quer subir? Bom, a minha dica é... Baixem na hora de comprar... No Google mesmo, uma tabelinha mais ou menos para ter uma ideia. Então, o tamanho 20, ele deve usar... Se ele for grande, que nem foi o Thomas, ele vai estar usando com menos de um ano. E vai dar inverno. Então, esse aqui vai ficar perfeito. Meu amor. Ai, adorei. A gente estava aqui batendo um papinho sobre o tamanho das crianças, né? Estamos discutindo se o pé vai dar ou não. Na verdade, isso é sempre uma incógnita. Torçamos para que entre. Mas aí, é muito bonitinho. Você tem que ver. É, dá vontade de comprar tudo. Agora eu abri a porteira, sabe? Quando tu compra primeiro, aí tu começa a ver tudo e vira a louca. Só tem coisa linda. É. Não, mas eu estou um pouco mais do segundo filho, a gente fica menos... Já sabe que não vai dar conta disso. É, e sobraram umas coisas também, sustentabilidade e tal. Bom, vamos voltar aqui para as mulheres poderosas. E vamos conversar com a Geli. A Geli, vocês acompanham todas as segundas-feiras no quadro Vida Leve, numa vibe super saudável, uma energia triboa, né? Dá vontade, acaba o quadro da vontade de ir lá e virar uma outra pessoa. Não, eu saio daqui super zen. Mas a Geli também é formada em Direito, né? Advogada, enfim. Está passando, já está finalizando, eu acho, agora essa transição, né, Geli? Sim, sim, estou finalizando. Eu pretendo até o final do ano já ter virado de vez essa página. Que é até importante a gente falar que não se faz uma transição da noite para o dia, né? Transição de carreira. A Sharon sabe, né, deve conversar com muita gente que tem esse espírito empreendedor, mas que sabe que precisa de um tempo de caminhada para daí, então, tu encerrar uma página para poder começar a ler outra, né? Ou escrever outra. Não, e eu acho interessante, especialmente com, já falamos, aqui vem muita ex-advogada no programa mesmo. E o advogado, especialmente, talvez as outras profissões também, tem uma coisa muito forte de identidade, né? De ser advogado, ter aquela OB, eu sou doutora. E aí, tu tem que desconstruir essa identidade, que é um processo que dói, porque tu deixa de ser o que tu, supostamente, passou anos ali construindo, para assumir uma outra identidade. E, realmente, é uma jornada isso. Não tem como fazer assim. Não, não tem. Até porque a gente sabe quem é advogado e mesmo quem trabalha em outras áreas, né? Todo mundo sabe o quanto custa tu se apresentar como determinada pessoa jurídica, né? É diferente tu desligar da tua pessoa física, que é eu, a Angeli Golfeto, era lá, antes de ser advogada, era estudante de direito, estagiária, enfim, já tinha um filho na época, né? Essa era a pessoa que todo mundo conhecia, já trabalhava, enfim. Para daí, então, as pessoas ficam naquela expectativa, né? Você está fazendo faculdade, vai ser o quê? Vai estudar para ser juíza? Vai estudar para ser promotora, advogada? Qual é a tua decisão, né? Ah, eu vou ser advogada, porque eu acho lindo ser advogada, né? E depois que a gente chega lá, aí tem todo aquele processo, passar na prova da ordem, abrir o teu próprio escritório, vem o espírito empreendedor, afoito ainda e imaturo, né? E até é interessante fazer um link com o que a Sharon falou e com o nome pipoca, né? O empreendedor, ele é uma pipoca e ele tem muito desse espírito de criança, né? Porque a criança, ela só aprende porque ela se joga, literalmente. Ela aprende a nadar se jogando na piscina, né? A gente, bom, eu não sei nadar. E não me joga na piscina. Melhor a gente não te atirar na piscina. De jeito, melhor eu não te atirar na piscina. Mas se tu atirar uma criança, ela vai dar um jeito. Ela dificilmente vai morrer afogada, né? E o empreendedor é assim, ele se joga e ele dá um jeito. Dificilmente ele morre afogado, se ele tiver uma estrutura, né? Então, lá atrás, quando eu resolvi ser advogada, abrir o meu próprio escritório, além de advogar, que a gente já precisa saber como fazer, a gente também precisa saber como gerir o próprio negócio. Então, eu fiz isso durante alguns anos. E para eu fazer essa outra transição de carreira, desconstruir essa questão da advocacia, de ser advogada, de ser empreendedora nessa área e passar para a área da saúde, que é totalmente o oposto, para mim não foi uma coisa fácil. Porque mesmo as pessoas chegavam e me falavam assim, os mais próximos, as pessoas que amam a gente, na verdade, ficam com medo desse passo, né? Então, todo mundo te diz, ah, mas tu vai deixar de advogar, de ter os teus clientes, de estar dentro desse ambiente que já é um ambiente seguro para ti, vocês passaram por isso, com certeza, sabem bem do que eu estou falando, para se jogar numa área que, pô, mas não dá dinheiro. Porque as pessoas têm essa ligação da profissão do sucesso com o dinheiro. E o empreendedor, ele não se importa de não ganhar dinheiro durante um tempo, né? Claro que todo mundo precisa. Aí as pessoas que estão me assistindo devem estar pensando assim, ah, ela deve ter outra fonte para estar falando isso, né? Mas não é esse o caso, não é o caso de ter outra fonte. Tu precisa ter, obviamente, que um valor para se sustentar. E por isso que essa transição, ela tem que ser feita com cuidado. Porque tu não vai fechar a porta do escritório e no outro dia, virei nutricionista, virei chefe de cozinha, virei personal chefe. Tudo isso é uma ideia que vem de uma construção. E eu lembro que quando eu comecei, eu troquei ideia com algumas pessoas, e uma delas foi tu, né, Ali? Lá no início. E a Ali me disse, Geli, é a tua cara. Sempre tem as amigas que apoiam. Gente, é a minha cara. Eu queria muito ouvir isso, mas eu não ouvia. Porque, na verdade, as pessoas falavam assim, não acredito, tu vai fazer outra faculdade formada, pós-graduada em direito empresarial, já atuando nessa área, tendo clientes fixos, tu vai fazer isso mesmo. Tem certeza que tu quer fazer isso. As pessoas querem o teu bem. Na verdade, não estão te puxando o tapete, como às vezes a gente interpreta, né? Eles só estão querendo saber se realmente tu tem certeza. E se tu tem certeza, e alguém vem e te fala, cara, gente, é a tua cara, eu nem te vejo fazendo outra coisa. Tu pensa, é um gasto, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso do dinheiro da minha profissão atual para poder seguir uma carreira diferente, né? Então, vamos lá. Vamos usar desse dinheiro para poder realizar meu sonho. E aí começa a transição. Então, tu precisa de todo este tempo para daí realizar. Eu já estou há alguns anos, né? Eu estou desde 2016, que foi quando eu entrei na faculdade caminhando. E as coisas, é incrível quando a energia se completa, porque elas começam a acontecer, as pessoas começam a te convidar para trabalhar naquilo que tu mais ama. E o mais incrível de tudo isso é que a gente, quando começa a trabalhar nisso, eu fico até emocionada em falar. A gente sente como se não estivesse trabalhando. É. Parece que tu está de férias o tempo inteiro, né? Ou tu fica esperando a segunda-feira, no primeiro caso. Tu fica esperando a segunda-feira, porque no domingo tu lê sobre o assunto, tu planeja a tua segunda-feira, e na verdade tu está assim, ó, gente, que coisa legal. Por que eu não fiz isso antes? E na verdade, tu só fez isso agora, porque só agora tu está preparada para fazer, né? Então, assim, tudo tem o seu momento, não dá para atropelar. Eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Eu amo falar sobre nutrição, sobre todo um conceito, um método de vida que é diferente, que não é só comer bem, é fazer o que se gosta, é trabalhar de férias, né? Então, assim, tu te sente, tu acorda de manhã com uma energia totalmente diferente do que quando tu está indo para um trabalho que te custa um tempo. Assim, não custa nada. Tu está dando um tempo, não tem custo nenhum, né? Tu pode trabalhar. Como tu disse, o empreendedor, ele não se importa de trabalhar até mais tarde. Tu não quer trabalhar, não quer ser empreendedor para fazer o teu horário. Tu quer trabalhar em todos os horários. Tu quer... Tu está com o teu filho... O horário não existe, na verdade, né? É, e a gente sabe que precisa desse tempo com a família, enfim. Tu está com a tua família, e tu está vivendo o teu trabalho, mas não de uma forma a onerar a tua família com aquele trabalho e dizer, não... Um exemplo de quando eu era advogada. Preciso cumprir um prazo. Agora, vocês me dão licença, que eu preciso ir lá e fazer. Eu preciso cumprir. Não, eu estou cumprindo um prazo com vocês, porque está tão bom isso aqui que está tudo integrado, entende? É a primeira vez que tu usa o verbo no passado. É, quando eu era advogada. Não, é interessante, porque assim, quando eu era advogada e tu conseguir fazer isso... Foi muito difícil. É porque tu realmente já superou essa fase. E não é, porque eu não tenho clientes ainda, viu? Eu amo os meus clientes de paixão, verdade mesmo. Não é nada pessoal, não é nada pessoal. Mas existe um tempo para tudo na vida, né? Eu não vou deixar ninguém uma hora faltar. Vai ter esse período de transição que já está todo mundo vendo, né? Eu não preciso nem falar. Tanto que hoje algumas pessoas me ligam, clientes que eu já atuei atrás, lá no passado, e me dizendo, ah, Gélia, tu ainda está trabalhando com isso? Porque já estão vendo que não mais. Olha, eu consigo hoje falar. Não, mas eu tenho um colega para te indicar. Antes eu dizia, sim, eu vou dar um jeito. Que, aliás, é uma grande mostra de responsabilidade e comprometimento teu como profissional tu saber dizer não, porque tu já sabe que tu não está com o foco 100% naquilo. Então, tu não vai atender da forma como tu atenderia. Porque tu já está dando energia para outra coisa. Então, tem que... É importante, faço questão de pontuar isso para as pessoas não... Para elas verem como é, sim, como exige muita responsabilidade sair de um papel para o outro e saber também dizer não. Sabe que essa questão até de muito estudar, empreendedorismo, e justamente essa fase de transição, nós viemos de uma geração em que a gente, né, supunha-se que tu ia iniciar uma faculdade, tu ia seguir aquilo, aquela seria a tua carreira do início ao fim da vida, né? E essa nova geração não realmente é o bem-estar, né? Pode transitar em várias carreiras. Eu mesmo transitei em muitas, confesso para vocês que fiz um processo de coaching há uns 10 anos atrás e o coaching disse, Xero, tu precisa ter uma carreira, foca nisso e vai. E eu disse, gente, mas não sou eu. Eu vou transitar em várias coisas, eu quero conhecer muitas coisas, né? E hoje essa transição, não que seja mais fácil, mas o pessoal tem um pouco menos de medo, talvez, porque tu quer estar bem naquilo que tu faz. E uma dica que a gente pode dar para o pessoal que quer fazer essa transição, se prepare por um ano. Guarde dinheiro para que tu sobreviva por um ano. Aquilo vai te dar uma tranquilidade para que tu possa, daí, realmente tirar, né, os teus projetos ou, enfim, nem que não seja empreender, como é o nosso caso, mas talvez ir para uma outra área e, mas, guarde dinheiro por um ano, para que tu sobreviva um ano. É que eu acho que o grande, o grande medo, o receio que as pessoas têm, realmente é o financeiro, né? É o ficar sem, sem ter como pagar as contas. Exatamente. Enfim, como sobreviver. Esse assunto, a gente poderia ficar 15 horas falando sobre ele. Eu fico arrepiada porque eu ouço os depoimentos e todo mundo tem, pontua os mesmos momentos, assim, a gente vai vendo que todo mundo passa pela mesma coisa, então, é tocante, mas nós voltaremos a falar sobre ele no próximo bloco. Então, não sai daí que a gente já volta. E agora é hora do nosso momento semanal de beleza, especialmente beleza nos cabelos. e o César Augusto vai nos dar algumas dicas de como fazer penteados para usar na academia enquanto a gente treina. Eu vi que a Geli já se ligou toda aqui, já quer umas dicas e vamos botar em ação o quanto antes. Então, roda aí. Quais são os três problemas que mais as pessoas reclamam no salão na hora de fazer um cabelo de treino? Dizem que eu não consigo prender meu cabelo por quê? Porque a franja me incomoda, porque o meu cabelo é médio e eu não consigo prender e porque eu não gosto das minhas orelhas por isso eu não prendo. A gente vai falar sobre isso agora. Então, cortou o cabelo médio, fez um long bob, tá super feliz com o long bob, só que agora é hora de treinar e aí chega lá no treino, tá amiga de cabelo longo, preso, com um rabinho super bem preso, ela consegue treinar e tá sempre arrumada. E você fica como? Com uma cara de louca. Não, 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 não. Pra você que tem cabelos médios, eu trouxe três exemplos de penteados super fáceis de fazer. Vamos assistir? Então, você tem um cabelo médio com franja e aí quando prende o cabelo acaba ficando com um rabinho super curtinho. Vai aí uma dica de como fazer deixando o comprimento do cabelo. Você vai prender o cabelo em três partes, com elástico ou até mesmo com essa borrachinha de tecido que vocês têm em casa. Com isso a gente consegue manter o comprimento, porque se prender todo o cabelo ele vai acabar ficando muito curto. Com isso a gente tem o comprimento e aí a gente dá um efeito, um toque nessa parte de cima onde a gente vai fazer um penteado com um pouco mais de efeito, dar uma torcida ou abrir dessa forma que a gente tá abrindo. Enfim, vai ser um detalhe mais samurai na parte de cima, mas mantendo o comprimento. Serve muito bem pra quem gosta do cabelo preso mas não quer se sentir de cabelo curtinho. Geli, a gente tava discutindo essa questão do tempo, né? Que entre um momento e outro entra a decisão de começar a trilhar esse caminho e o momento em que tu realmente percebe que tu já tá apta a de repente pegar uma... Como é que... Qual é o termo? Tu mesmo se apropria dessa identidade, dessa carreira e corre pro abraço. Só vou pedir um pouquinho, dá pra abrir na Geli aqui? Pra gente conversar? Isso, obrigada. Então... Qual que tu acha que foi o momento mais difícil desse trajeto? Pra mim, eu acho que o momento mais difícil foi encarar... Não sou mais advogada. Ainda é bem difícil pra mim. Quero uma outra identidade. Este momento, pra mim, não foi, está sendo o mais difícil. Hoje eu falo quando eu era... Quando eu advogava. Até então, quando eu chegava, quando eu ia fazer check-in num hotel, eu chegava, profissão, até pra preencher. Ah, mas eu tenho até hoje essa dificuldade. Agora eu já consegui trocar. E aí me pergunto, profissão, advogada. Eu não consigo falar outra coisa. Eu não... Ainda... Pra mim, ainda está sendo muito difícil. E agora eu já estou pensando em me colocar como nutricionista. Calma aí, ainda não sou. Mas lá no final do ano vocês vão me ouvir falando gele nutricionista. Não, e aí quando pedir, quando licenciar a carteira da OAB, é daí bom. Aí já é um... Aí foi. Gente, eu confesso que este ano pagar anuidade da OAB foi uma dor. É. Foi uma dor. Nunca foi. Este ano foi uma dor. porque eu fui pensando assim, tá, mas quantos meses eu ainda vou advogar? Será que eu ainda tenho que pagar este ano inteiro? Mas que bom! Olha só, isso não tem a ver com a questão dinheiro, tá? Tem a ver com a questão até quando eu sou. Até tem também, porque é caro, né? É. Pois é. Ricardo Breyer. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica indireta. Agora, Sharon, tu que lida com tantos profissionais e especialmente essa área do empreendedorismo, tu acha que as pessoas, em geral, estão fazendo transição ou elas nascem empreendedoras? Existem as pessoas que nascem empreendedoras, que é nato mesmo, né? Não conseguem, assim, se ver de outra forma. Mas existem as pessoas que sim, conseguem construir, sabe? Estudam, buscam, realmente têm aquela vontade e conseguem se construir. Mas tem que ter uma chaminha, tem que ter um foguinho lá dentro, mesmo que meio apagado ainda, tem que existir. E tem gente que quer, como eu falei antes, ah, Sharon, eu quero abrir um negócio, mas aí tu percebe que não quer de verdade, né? E tudo bem, né? Tudo bem. Sim, ninguém é obrigado a querer isso ou aquilo, né? Tu sabe que quando as pessoas vão num evento perguntam muito, mas só pode ir empresários, empreendedores, no Sharon Poca Convida, né? Não, né? Porque tu pode ser intraempreendedor, tu pode empreender dentro da empresa que tu trabalha, né? Tu não precisa abrir um negócio para ser empreendedor, né? E as pessoas realmente acham, ah, não, se eu não tiver um negócio, não tenho o status do empreendedor, eu não posso me intitular como tal, mas na verdade pode sim, né? A gente precisa ter esses intraempreendedores. Legal tu falar isso, porque na verdade o espírito empreendedor é exatamente isso, não precisa necessariamente tu estar abrindo uma empresa, né? Bom, vamos chamar o nosso quadro agora, até para o apresentador poder voltar aqui, né? A descansar. Rodando aí o César Augusto de novo. Quais são os três problemas que mais as pessoas reclamam no salão na hora de fazer um cabelo de treino? Dizem eu não consigo prender meu cabelo por quê? Porque a franja me incomoda, porque o meu cabelo é médio e eu não consigo prender, e porque eu não gosto das minhas orelhas por isso eu não prendo. A gente vai falar sobre isso agora. Então, cortou o cabelo médio, fez um long bob, tá super feliz com o long bob, só que agora é hora de treinar, e aí chega lá no treino, tá amiga de cabelo longo, preso, com um rabinho super bem preso, ela consegue treinar e tá sempre arrumada. E você fica como? Com uma cara de louca. Não, 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 não. Para você que tem cabelos médios, eu trouxe três exemplos de penteados super fáceis de fazer. Vamos assistir? Então, você tem um cabelo médio com franja, e aí quando prende o cabelo acaba ficando com um rabinho super curtinho. Vai aí uma dica de como fazer deixando o comprimento do cabelo. Você vai prender o cabelo em três partes, com elástico, ou até mesmo com essa borrachinha de tecido que vocês têm em casa. Com isso a gente consegue manter o comprimento, porque se prender todo o cabelo ele vai acabar ficando muito curto. Com isso a gente tem o comprimento, e aí a gente dá um efeito, um toque nessa parte de cima, onde a gente vai fazer um penteado com um pouco mais de efeito, dar uma torcida ou abrir dessa forma que a gente está abrindo. Enfim, vai ser um detalhe mais samurai na parte de cima, mas mantendo o comprimento. Serve muito bem para quem gosta do cabelo preso mas não quer se sentir de cabelo curtinho. Você tem o cabelo médio e com o fio mais inteiro e com a ponta um pouco só de movimento. Lá vai as três dicas importantes para você prender o seu cabelo. A primeira é separar a franja para que a gente depois possa dar um volume ou uma desestrutura no cabelo. Prende a parte de trás mais no meio da cabeça. Depois vem com a parte da franja dando uma torcida, às vezes uma trança ou apenas um torcido. Vocês conseguem fazer essa lateral para dar um pouco mais de desestrutura para o cabelo. Na parte de trás o que a gente faz? Torce bem o cabelo e vai girando ele na volta da borrachinha para que ele possa dar esse efeito mais de donut e grampo na ponta. Tendo os grampos depois é só soltar um pouco com a mão e desestruturar cada um de um jeito como vocês estão vendo aí. Percebam que só com a ponta dos dedos dá para dar todo o detalhe toda a desestrutura no fio. E pronto, gente. É isso aí. do jeito que ele ficou vai funcionar. O importante é só não ter a parte de cima tão apertada para não ficar um cabelo tão comum. Quanto mais estruturado tiver o donut atrás melhor funciona e a torcidinha dá essa torcida para que o cabelo não desmanche quando vocês vão torcer ele. Essa é uma boa dica para quem tem cabelo médio. Vocês já perceberam que mulheres bonitas sempre implicam ou com o pé ou com as orelhas? Essa dica vai para as mulheres que implicam com as suas orelhas. É importante para que funcione este cabelo preso que você faça ele mais perto na nuca mais abaixo para que o movimento venha do meio da cabeça e passe suavemente perto das orelhas. Isso é super importante porque se a gente prender o cabelo muito para cima não vai conseguir dar essa suavizada. Ok? O cabelo médio ele costuma quando a gente torce ele sai muitos fios e vocês acabaram de desistir de prender. Fica difícil ou vocês têm alguma dificuldade. Então aí vai a dica. trançar o cabelo da forma que vocês conseguirem trançar porque ele está mais na nuca e depois dar uma leve puxada como vocês estão vendo que o cabelo vai se desestruturar mas não vai se desmanchar. E depois assim é prender com grampo ou até mesmo com uma borrachinha como vocês acharem melhor. Assim o cabelo fica desestruturado na nuca e também é importante a gente na hora de prender nos dedos fazer essa desestrutura na parte frontal para que o cabelo não fique todo certinho para que ele fique com cara de treino mesmo para que vocês não cheguem assim exageradamente arrumadas mas com segurança de que o cabelo não vai desmanchar com segurança que vocês vão começar o treino e terminar com o mesmo cabelo e com a segurança que vocês conseguiram disfarçar super bem a parte que vocês não gostam que nesse caso é a orelha. Gostaram das nossas dicas? Querem saber mais sobre cabelos longos ou curtos como prendê-los para fazer treino? Entre em contato conosco e a gente manda as dicas para vocês. Amei as dicas, César. Aliás, o César Augusto que acho que lê as almas femininas porque realmente a gente fica se sentindo às vezes umas loucas na academia e aí a gente pegou umas dicas para ficar pelo menos estilosa, né? Adorei. Bom, quero mandar um beijo aqui para a Luciana, Franciele, Catiussa, Geraldo, muita gente se manifestando com as musas empreendedoras aqui do sofá elas são demais mesmo, né? E agora a gente vai para o Vida de Cão. Hoje temos a estreia da Nina, uma senhorinha muito fofa. Oi, eu sou a Nina. Eu sou uma pincher de 15 anos já, mas que não abre mão do charme de umas pérolas nas minhas orelhas. do charme do charme Música Uma Nina é grande, eu botei um controle remoto do lado. Ela é do tamanho de um controle remoto. Música Espera aí a elegância da Nina, né? Um beijo pra Cláudia e pra Rê, minhas amigas que mandaram aí o vídeo da pincher delas de 15 anos. E fica o convite pra quem quiser ver o seu bichinho de estimação. A gente aceita gatos, tartarugas, calopsitas, não temos preconceitos. Entra em contato com a produção que a gente vai adorar tê-los aqui na nossa tela. Agora a gente vai pro intervalo e já volta. E como aqui a gente não cansa de tapete vermelho, inclusive eu devia botar um tapete vermelho nesse estúdio aqui pra gente chegar já se achando, né? Hoje o Drops de Moda traz algumas inspirações do BAFTA 2019 que rolou na Inglaterra no domingo. Música 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 Tchau. 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 Bom, terninhos, né? Vimos já muitas calças nos últimos prêmios, as mulheres desfilando calças ao invés de vestidos. E observem também muitas referências com laços. Ontem, em alguns looks do Grammy, a gente viu laços bem gigantescos hoje também. Então, são algumas referências que a gente vai armazenando aqui, ó, pra quando a gente tiver o nosso tapete vermelho também se atirar nelas, né? Porque não, porque estou contando que teremos muitos tapetes vermelhos, nem que seja, assim, apenas um símbolo, né? O tapete vermelho nos nossos momentos. Bom, gurias, encerrando então hoje esse assunto que lida, né, que é empreendedorismo com transição de carreira, com realização de sonhos. O que vocês teriam de dicas do alto, da experiência pessoal e profissional de vocês pra dividir com os nossos telespectadores e seguidores e inspirar, de repente, quem está meio assim, né, está com medo. Tem todo esse período também que antecede o movimento da transição, que é essa reflexão, né? Então, o que vocês podem nos trazer aí de tocar o coração das pessoas? Para o profissional. Na verdade, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é justamente se jogue no fogo. Faça, né? Não tem melhor dica do que vá e faça. Levante e faça acontecer. Só tendo essa sensação, esse sentimento e colocando em prática que tu vai conseguir perceber se realmente é aquilo ou não, né? E não pode ser ninguém que te diga isso, você realmente precisa levantar e fazer. Então, levante e faça. Tenha esse sonho, tenha algum objetivo, não perca tempo, se inspire em alguém, fique perto de pessoas que te inspirem, que te motivem, levanta e faça. Um parênteses aqui, porque eu achei muito interessante tu fazer essa colocação, de ficar perto de pessoas que te inspirem, que te motivem. E realmente, isso é uma coisa muito prática que dá para fazer. E se afastar, às vezes, até temporariamente, de pessoas que te puxam para trás. Tem umas pessoas que são negativas, né? Que elas são assim mesmo. Às vezes até amigos próximos, né? É, exatamente. Dá um tempinho ali para a pessoa, porque isso pode ser algo que te trave mesmo. Então, às vezes é bom tirar o timinho de campo por um pouquinho. Mas eu posso deixar também, toda semana eu dou muitas dicas no meu Insta, me sigam lá no arroba xerampipoca. Toda semana eu dou alguma dica, apresento empreendedoras, empresários. Então, talvez ali tu vai encontrar alguém que vai te inspirar, que vai te motivar, que seja da área que tu está pensando em empreender. Ou, como eu disse, mesmo que não seja para abrir um negócio, mas são pessoas que fazem acontecer, né? Então, olha aquilo, assiste aquilo, segue aquela pessoa, porque de alguma forma aquilo vai movimentar a tua vida e vai te trazer uma energia diferente, né? Eu acho que sim, não ter medo de copiar e de ser copiado. Porque ninguém consegue copiar ninguém, né? A gente busca inspirações, né? E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tu está com essa ideia e tu vai falar isso para todo mundo. Alguém pode roubar. Não é tu que vai fazer, não vai ficar igual. E a energia que tu impõe nessa ideia, nesse teu empreender, é que vai fazer o teu negócio ser diferente. Advogado tem um monte, nutricionista tem um monte, profissional de educação física, personal trainer, tem de todas as áreas a gente tem tudo, né? Mas a energia que tu impõe naquilo que tu está fazendo, naquilo que tu está dizendo, é que vai fazer o teu negócio ser único. É só tu. É a Ali Klempt, é a Sharon Pipoca e é a GL Vida Leve. Não é mais ninguém. Então, assim, impõe energia naquilo que tu está fazendo. E uma dica bem importante que eu acho que serviu para mim, pode servir para algumas pessoas também. Eu li no livro da Gisele Bündchen, Aprendizado, que quando a gente tem dúvida, assim, faço ou não faço determinada coisa, a gente tem que aprender a ouvir o próprio corpo, né? Os sinais que o corpo te dá. Te imagina fazendo determinada coisa ou quando tu está incomodada numa situação, naquilo que tu está fazendo atualmente. Te imagina, te impõe, assim, um tempo, daqui a cinco ou dez anos, tu fazendo essa mesma, tendo essa mesma profissão, estando nesse mesmo lugar. O que o teu corpo está te dizendo? Ele te incomoda, te dá um frio na barriga, tu sente arrepios, tu sente náusea, tu fica com vontade de comer ou não comer, o corpo te dá sinais. Então, procura entender se aquilo que o teu corpo está te dizendo está te incomodando ou está te deixando feliz. Agora, se tu mudar de profissão, se tu mudar a tua vida, claro que dá um friozinho na barriga pela insegurança. Será que eu sou capaz? Agora, se aquilo te ilumina, te dá um sinal de felicidade, não tenha dúvidas, o teu corpo está te dizendo o que tu deve fazer, né? Esse é o velho e bom, ouça o seu coração, né? Só que com um pouquinho mais de explicação. Aliás, esse livro é muito legal. A gente começa, mas o livro da Gisele Bündchen não é super inspirador mesmo. E, no fim das contas, isso é viver, né, gurias? É realmente buscar a sua felicidade, buscar seu propósito. Acho que hoje em dia tem muito isso de por que raios eu estou fazendo isso. Que bom que as pessoas estão pensando sobre isso. Eu quero ouvir vocês. Esse assunto, ele virou moda mesmo, porque também virou moda as pessoas buscarem a sua realização pessoal, profissional, enfim, serem felizes. Então, se manifestem, comentem, falem aí pra nós sobre o que vocês querem ouvir aqui no programa. Nos deem dicas de pessoas pra participarem. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi, com certeza, inspirador. Trazendo todas essas possibilidades e ferramentas alternativas pra gente seguir em frente em busca aí dos nossos sonhos, né? Agradeço vocês também que estão mais um dia aqui com a gente, nos acompanhando. Amanhã estamos de volta e agora vocês ficam com a Elione Prestes em arquitetura e design. Beijo enorme e até amanhã.